Olá, primeiro ano! Vamos dar mais uma, início a mais uma correção de português. Pegaram já o estojozinho, livros, borracha e vamos começar a nossa correção. Primeira questão. Primeira questão não, porque, desculpe, ela é continuidade da aula passada. Então, é continuação da correção, tá bom? Número 1, número 1 não, número 4. Numere os desenhos de acordo com o seu nome. 1 é a pia, 2 picolé, 3 pipoca, 4 pato, 5 panela, 6 copo, 7 pente, 8 pião, 9 pomada e 10 pés. O pato, ele qual número? Número 4, então vou colocar o número 4. O picolé, número 2, coloco 2. A panela, número 5, coloco 5. A pipoca, 3. A pomada, 9. O pé, 10. O pente, 7. O pião, 8. O copo, 6. E a pia, 1. Colocaram? Ok. Do, 5. Numere corretamente as cenas abaixo e copie as frases. Um, o pato, nada na lagoa. Dois, Paulo toca piano. Três, Juca melou o pé de pomada. Essa primeira figurinha aqui, ela é o quê? O pato nada no lago? Não. Paulo toca piano? Não. Juca melou o pé de pomada? Sim, então vou colocar o número 3 e copiar a frase na linha aqui do lado. Próxima figura. Essa daqui é o pato nada na lagoa? Sim, então coloco o número 1 e escrevo a frase aqui do lado. Terceira figura. Paulo toca piano? Sim, então coloco 2 e escrevo a frase do lado. Sexta questão. Organize as sílabas formando palavras. Essa palavra, ela está bagunçada. Você vai organizar formando a palavra que é o nome desta figura. Vou botar vão, pá. Não, está errado. É o pá, vão. Então escreva a palavra pá, vão. A palavra que está aqui é net, te, pá. Está certo? Não, ela está bagunçada. Eu vou escrever o nome pá, ti, né, ti. Vai ficar patinete, que é o nome da figura ao lado. Próxima. Guim, pin. Está certo? Não. Vai ficar ping, guim. Aí escreve aqui do ladinho, no quadrinho, o nome pinguim. Pá, ga, pá, ó. Está certo? Não, vai ficar pá, pá, ga, ió. Papagaio, escreve no quadrinho. Essa também está bagunçada. Vai ficar pó, li, si, a. Polícia. É o nome da figura ao lado. Vamos agora ler esse textozinho aqui. O pato cantou. Pato, zico, o mais popular. Pato, zico, o pato cantor. Abre o bico e põe pra cantar. A canção do qua, qua, qua. As patinhas morrem de amor pelo pato cantor. E a patota que curte são. Rádio e televisão. Rádio e televisão. Preste agora muita atenção. Diga lá, por favor. Quantas patas? Eis a questão. Tem o pato cantor. O que a gente vai fazer nesse textozinho? Um. Responda. Qual é o animal que aparece no poema? O pato. Muito bem. Escreve o nome pato na linha. B. Ele tinha um nome. Qual era? Ele tinha um nome? Sim. Qual era? Zico. O que ele fazia? Cantava. Muito bem. Dois. Pinte no texto as palavras iniciadas com a consoante P. Então, você vai lá no textozinho. Onde tem palavra com P, eu pinto. Pato. Popular. Pato. Pato. Põe. Pra. Patinhas. Pelo. Pato. Patota. Preste. Por. Patas e pato. São essas palavras que vocês vão pintar. Na três. Desenhe o pato Zico cantor. Você vai desenhar o pato aqui dentro. Ah, não sei. Olha para a figura e desenha. Não consigo. Faça do jeito que você conseguir fazer. A tia vai considerar certo. Tá bom? O importante é tentar fazer. Você tentando, você consegue. E a tia fica muito feliz ao ver você tentando, mesmo sem saber. Tá bom? Então, chegamos ao fim da nossa correção. Espero que vocês tenham gostado e estejam praticando bastante a leitura e a escrita. Não pode escrever de qualquer jeito, não. Porque a tia fica triste. E quando a tia vai ler, ela não vai conseguir entender o que tem escrito. Por isso, tem que caprichar na letra para a tia ler as palavras corretamente. Tá bom? Grande beijo. E até mais. Tchau. Tchau.